É uma, é um B, é um C É um C, é um B, é um A É uma, é um B, é um C É um C, é um B, é um A É um A, é um B, é um C É um C, é um B, é um A Criança! É a B, calma, calma, calma Olha pé, pé, pé Olha roda, roda, roda É a B, pé Olha roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Olha calma, calma, calma Olha pé, pé, pé Olha roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Mas tirei o pão do gato, pão Mas o gato, pão Não morreu, deu, deu Dona Xica, tá Se virou, sei, sei Tu ferrou, tu ferrou Que o gato deu, vinha